Música Dá a máquina aqui Olha aqui a máquina Olha, olha, olha Dá um beijo nele lá Olha lá, dá um beijado Eu vou Por quê? Ele ficou teimado Ah, tá tudo bem só O que você foi esperado? Ele morreu ou não? Ah, eu vou pegar o papo dele Não, 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 não Ai, cara Que nojo Era cachorro? Fala, cara Fala 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 Foi do que, será? Ai, que nojo Eu acho que não Você também É morreu É que Ó Vamos lá Ainda 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 É Ainda 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 Cachor do Morte Aqui vai ser o SESI, né? SESI, 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 é o SESI. Olha o panorama, olha o campo de futebol aí, que bancada. Vem, a fé vai me guiar, vou precisando, as tebras e espinhos, meus pães não devem caminhar, uma estrema vai guiar, uma estrema vai guiar. Aqui na pico, aqui não pode, não tem um pio, olha aqui. Aqui na pico, aqui na pico, olha aqui.